Olá você, eu sou a Adriana Lira, terapeuta cognitivo-comportamental e também uma sobrevivente a um relacionamento abusivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde sempre faço alguns dos meus relatos pessoais. Você que tá chegando aqui agora ou que ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, a vir fazer parte da família Vai dar tudo certo, aciona aí embaixo o sininho de notificação. Deixa teu like aí pra mim também, é importante pra esse vídeo rodar. Compartilha com os teus amigos, com quem você acha que mereça, com os teus familiares, coloca nos teus grupos. Em algum momento esse vídeo pode chegar em alguém que esteja precisando da ajuda, precisando entender o que é que vive. Façam os comentários de vocês, é importante demais os comentários de vocês aqui no canal, tanto pra mim quanto pro engajamento. E você que gostaria de ter a tua história contada aqui no quadro, conta pra gente, escreve ela pro e-mail adrianaliraoficial arroba gmail.com Você precisa de terapia? Gostaria de fazer? Acha que não pode pagar? Confere, entra em contato comigo, marca tua sessão experimental aqui através do WhatsApp 21 995662220. Bom, dito isso, o assunto de hoje é a reversão de culpa do narcisista. É clássico. Bora pro vídeo. Pra reconhecer um erro, reconhecer que falhou, é preciso fazer autoanálise. Narcisistas não fazem autoanálise. Então quando você se pergunta, mas será que não sou eu a narcisista dessa história? Já não é. Porque você tá fazendo autoanálise. E como eu disse, narcisistas não fazem autoanálise. O que eles fazem? Revertem a culpa. Se relacionar com o narcisista é se tornar uma esponja. Uma esponja de cozinha, que absorve gordura e depois fica toda melecada, intoxicada. Teve um AVC. A culpa é sua. Você inferniza tanto a minha vida que olha aí, olha aí no que que deu. A culpa é sua. A culpa é sua. Tá satisfeita? Não, né? Você não tá satisfeita. Você só vai ficar satisfeita quando me vê morta. Perdeu o emprego. A culpa é sua. Você azucrina tanto as minhas ideias que eu não trabalho direito. Olha aí o resultado. Olha no que deu. A culpa é sua. Perdi o emprego porque você azucrina a minha vida. perdeu um outro emprego. A culpa é sua. Sabe por que que a culpa é sua? Por causa das suas postagens nas redes sociais. As pessoas olham praquilo e falam, é uma louca, é uma doida. Perdi o emprego por conta das suas postagens. Nessa ocasião, era uma situação em que já estávamos em processo de divórcio. E nenhum... Nenhuma das pessoas envolvidas lá no trabalho dele eram meus amigos. E a minha rede social sempre foi fechada. Compreendem como revertem a culpa pra tudo? O próprio filho não o suporta. Mas a culpa é ninguém. Sou eu quem manipulo ele desde criança. Sou eu quem coloco ainda, até hoje, com quase 30 anos na cabeça dele, que ele não deve gostar, que ele não deve se relacionar. Eu vou deixar aqui em cima o card do vídeo onde meu filho faz o próprio relato pessoal dele. E aí vocês mesmo tirem as conclusões de vocês. Eu já cheguei a contar em um dos vídeos aqui no canal que eu me tornei amante do meu próprio marido. Casada legalmente e também vivendo maritalmente com ele. Só que as escondidas. Porque a gente já não tinha mais cara. E na verdade era eu, né? Quem não tinha mais cara de assumir diante da sociedade que eu havia voltado mais uma vez pra aquele ser, né? Diante de tantas traições, tantas infidelidades, conforme eu fui perdendo a minha identidade, passando por cima do que eu acreditava ser correto e aceitando ele de volta, apesar das agressões, das infidelidades. Então, em uma dessas ocasiões, ele ficou morando na casa da mãe e o meu filho também disse, se ele voltar pra dentro dessa casa, eu saio pela outra porta. Então, ficou complicado, né? Mas a casa da mãe é tão longe da minha, tão longe da minha, tão longe da minha, que a casa dela é quase dentro do meu quintal. E não tem outro caminho. Pra ir pra casa dessa mãe, não há outro caminho. É preciso passar pela porta da minha casa. Então, o que ele fazia? De 15 em 15 dias, ele pegava a minha filha e levava pra casa da mãe. E mantinha aí essa farsa, né? De que estávamos separados e que ele pegava a menina de 15 em 15 dias. Acha que ele ficava lá com a menina? Não. Ele dizia pra mãe, eu vou na farmácia, vou resolver um problema, vou ali na padaria, vou lá fora. E ele não ia. Ele vinha, era pra minha casa. Aí passava o dia inteiro aqui, enquanto a mãe cuidava, né? Bonito. É isso daí que a família é valida. É claro que eu sabia o contexto dessa história. Mas a mãe não. Tenho certeza que a mãe, em momento nenhum, dizia pra ele assim, olha, você só vê a menina de 15 em 15 dias, já que ela acreditava nisso, né? Então, é importante que quando você trouxe ela pra cá, você fique aqui com ela, que você cuide dela, que você faça parte da vida dela, que você brinque com ela, que você dê banho, que você dê comida. Não, essa mãe simplesmente pegava e assumia essa responsabilidade. mas sistema patriarcal. Bom, enfim, nessa situação, nesse contexto todo, ele, toda vez que chegava do trabalho, antes de ir pra casa da mãe, ele passava na minha casa. Aí batia papo, conversava, contava como tinha sido o dia e reclamava muito dessa mãe. Eu não aguento mais, eu não tenho o meu canto, eu não tenho liberdade, ela mexe nas minhas coisas, ela tira as minhas coisas do lugar, eu não consigo nem mesmo colocar o pé dentro de casa todos os dias que eu chego, porque ela tem alguns problemas de saúde, né? E tava sempre passando mal. Então, ele reclamava disso, eu mal coloco o pé na cozinha, vem ela passando mal, exatamente assim, ai, 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 que bom que você chegou? Vem, vem, afere, afere minha pressão. Ele reclamava muito disso. E a gente vai acolhendo, né, tadinho, se vitimizando. Que dó. A gente acolhe isso. Quem é empata acaba acolhendo isso. É porque eu não tenho o meu canto, mas eu não consigo pagar um aluguel, aluguel é caro, sabe, eu não sinto como se fosse a minha casa, eu sinto que eu não tenho liberdade. Até que ele deu o golpe final no meu coração, quando um dia eu pedi pra ele pegar a menina, eu tinha um trabalho pra executar, e aí ele concordou, ele pegou a minha filha e levou pra casa da mãe. Era fora daqueles 15 em 15 dias, sabe? E aí no dia seguinte ele disse pra mim, tá vendo como é que são as coisas, como é que eu digo pra você que eu não sinto como se fosse a minha casa? Eu levei ela pra lá e ela perguntou, ué, tá chegando hoje aí, mas quando for assim tem que avisar, né, tem que falar. Sabe, Adriana, é minha filha, não é uma estranha. Eu não sinto como se eu tivesse essa liberdade de poder levar a minha própria filha pra dentro da minha casa, ou seja, não é a minha casa, eu preciso de um canto. Isso foi um golpe sim em mim, porque essa filha dele é a minha filha. E aí eu falei, eu vou procurar alguma coisa pra você, pra que você tenha um canto, pra que você tenha autonomia, nós vamos encontrar. Claro, eu me colocando mais uma vez à frente, né, tomando a frente da situação. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Ele sempre esteve por trás, manipulando pra que eu fizesse. É por isso que hoje eu tenho o conceito de ser a louca, aquela que aparece, aquela que esbraveja, aquela que coloca tudo em pratos limpos. Exatamente por isso, ele sempre por trás, oculto. E aí uma amiga tinha uma casinha novinha, bonitinha, lindinha, dentro do quintal dela, e ofereceu por uma ninharia. Uma casa que tinha fogão, geladeira, um duplex no quarto, e ainda tinha um sofá na sala. Por uma ninharia. E aí eu ofereci pra ele. E ele falou, você quer? Eu falei, claro que eu quero. E ele também alimentava, dizendo assim, ah, tá vendo? Nosso cantinho, o nosso ninho de amor. Que nada, gente. Eu lavava, passava, cozinhava, arrumava, limpava, cortava grama e ainda dava pra ele. Enquanto isso, ele tava tendo um caso com uma amiga minha. Sabe quanto tempo durou esse aluguel? Apenas dois meses. Nós compramos cama, nós compramos tudo do jeito que eu queria, pra cozinha. E ele me perguntando, você tá feliz? Você tá satisfeita? E eu tava toda boa, porque a gente tava tendo novamente um canto nosso, né? Pra que a gente pudesse ter a nossa intimidade, que a gente pudesse sentar, conversar, sentar no colo, beijar. Era tudo uma grande ilusão. Bom, dois meses depois, eu peguei ele com a minha amiga, como eu acabei falando, né? E aí, mediante essa confusão toda, ele resolveu, dois meses depois, sair de dentro da casa que ele tinha alugado de uma outra amiga minha. Ficou feio, inclusive, né? Porque ela também tinha feito os planos dela, contando com aquele aluguel. E eu fui cobrar isso a ele. Eu falei, mas como é que é isso? Só tem dois meses que você tá na casa. Fez a gente comprar um monte de coisas. E ela também tava contando com esse dinheiro. Você não assinou o contrato porque foi tudo de boca? Você não vai honrar? E o que eu ouvi na reversão de culpa é, o problema é seu. Quem me arrumou esse embuste foi você. Ou seja, não era ele quem ficava o tempo todo dizendo que precisava de um canto. Não foi ele quem alimentou a história de que nós íamos ter o nosso canto. Compreendem? E se esse vídeo fez sentido pra você, se você também está aí como uma esponja, absorvendo culpas que não são suas, abraçando causas que não te pertencem, eu te convido a vir fazer terapia, a ressignificar a sua vida, transformar a sua realidade, ter uma reprogramação mental, se fortalecer emocionalmente. Entre em contato comigo através do WhatsApp 21 9-9566-2220. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Vai dar tudo certo.